Aplausos E o futuro é o sítio onde se olha Cantar é ser um pássaro de esperança Pois há no olhar de uma criança que de olhar Nunca se cansa, amigo Vou-te dizer palavras loiras como o trigo Hoje cantar é aprender a estar contigo Agora, cada canção terá o custo de uma hora Que a gente apanha e mora pela vida fora E a vida é ser um pássaro de esperança Pois há no olhar de uma criança que de olhar Nunca se cansa, amigo Vou-te bater com as palavras ao costigo Escuta o sentido das notícias que eu te digo Agora, cada canção terá o custo de uma hora Muita gente acende e leva pela vida fora Terminar é ter o som dentro da voz E repartir o som dentro dos nós Cantar é não estarmos nós Amigo Não tenhas medo do cansaço ou do castigo A nossa voz dá-nos calor, dá-nos abrigo A hora é de mandar-nos a saudade e o show embora E no outro lado desgarrarmos vida fora A hora é de mandar-nos a saudade e o show embora E no outro lado desgarrarmos vida fora